E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje, vamos conferir a agenda de lives para hoje, terça-feira dia 27 de abril, se faltou alguma live comenta aí, já deixa aí nos comentários, sem mais enrolação, vamos conferir agora as lives de hoje. E às 18h você vai curtir a live internacional com Marlos Viana no Instagram, você não vai perder, o link vai ficar aqui na descrição, já vamos atualizar a próxima live para hoje, terça-feira ainda. Você vai curtir a super live do Sesc às 19h com Ana Karina Sebastião, Ana Karina Sebastião no Sesc às 19h para você curtir, confira a próxima. Você vai curtir também a live diária com o DJ G Sample, também vai rolar no Youtube às 19h, vamos para a próxima live para esta terça-feira. Ainda, Denis, às 20h a live com Denis no app também, no Twitch da Amazon Music e você não vai perder, o link vai ficar aqui na descrição, confira a próxima live para esta terça-feira. Você vai curtir também uma super live, a terça do modão, a live do Beluco, Beluco Canta, Simone Simaria e também Rick Reni para você curtir a super live do Beluco, no bloco da admiração que vai dar início às 20h no Youtube. Essas são as lives de hoje, terça-feira dia 27 de abril, mas e aí, faltou alguma live comenta aí, já deixa nos comentários qual o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pós 21, segue lá galera e até o próximo vídeo.